Fala pessoal, beleza? Daniel Fares aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E dessa vez pessoal, eu estou trazendo aqui uma review, uma review completa da PancakeSwap. Para você que não conhece a PancakeSwap, ela é um dos top projetos da Binance Smart Chain, que é a blockchain da Binance, tá ok? É uma blockchain rápida e barata, então ela é ótima para pequenos investidores, porque se você comparar com as taxas da Ethereum, que em altas absurdas, ela pode ultrapassar 30 ou 40 dólares de taxa. E aqui você consegue pagar centavos, fazer transferências, ativar contratos inteligentes pagando 13 centavos, 15 centavos, 20 centavos, às vezes até menos. Agora, focando aqui na PancakeSwap, a PancakeSwap é uma exchange descentralizada que permite você investir e fazer swap. Swap seria a sua troca de uma moeda em outra, mas ela se utiliza de pools de liquidez para isso. E você pode ganhar justamente sendo um provedor de liquidez na PancakeSwap. Pessoal, isso aqui é uma revolução, uma revolução no mercado bancário mundial. E esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais popular. Se você quiser investir nessa plataforma, eu vou te dar algumas dicas aqui, vou te mostrar como é que funciona. Só informando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só o que eu acredito, a minha visão, através de muito estudo dessa plataforma. E um tempo aí, alguns anos, desde o crash de 2017, eu venho estudando o mercado das criptomoedas e acompanhei toda essa revolução se iniciando. A PancakeSwap, ela é essa plataforma aqui, eu vou te mostrar a parte de exchange, que é basicamente o swap, que é a troca de uma moeda em outra. Aqui, por padrão, vem selecionada a BNB. Por quê? Porque a BNB é a moeda da Binance. E é a principal moeda que circula na Binance Smart Chain. Tanto que, para você utilizar a Binance Smart Chain, é necessário que você tenha um pouco de BNB na conta para pagar as taxas de transação. Tá ok? Olha só, mas tem outras opções aqui que você pode pegar. Aqui são as principais, mas você pode colocar mais tokens aqui também. Seleciona essa opção, Manage Tokens. E adicionando mais tokens aqui. Beleza, aí aparecem muitos tokens. Aqui é a troca padrão, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui, vou conectar a minha wallet. Aqui, Metamask. Vou digitar a minha senha. Se você não tem uma conta na Metamask, nós temos aí no canal Como você vai criar a sua conta na Metamask, beleza? Tá fazendo a conexão aqui. Fez a conexão. Tá ok. Olha só. Estou conectado aqui. Eu já posso utilizar tudo. Tudo que tem aqui na plataforma. Vou te dar um exemplo de como seria Pra poder comprar, por exemplo Se eu fosse utilizar O BUSD Aqui, deixa eu procurar o BUSD BUSD Para, por exemplo Uma Box A Mi Box O próprio Mi Box Um projeto muito interessante Que eu vou estar trazendo aqui pro canal pra vocês também Vou colocar aqui 100 dólares De BUSD Para uma Box No caso aqui Tá dizendo Tá dizendo aqui Que não tem Liquidez suficiente Vou até traduzir pra português Você pode colocar pra português Aqui, ó Português Brasil Beleza Ah, agora apareceu, ó Agora apareceu tudo certinho também Tava dizendo que não tava liquidez Suficiente Mas agora apareceu Tudo certinho Olha o que que acontece aqui Aqui, pessoal Eu estou trocando 100 BUSD Que é É o equivalente a 100 dólares Esse BUSD É o A stablecoin Da Binance Tá ok E aqui com 100 dólares E aqui com 100 dólares Eu consigo comprar 24.71 Uma Box Tá ok A esse preço aqui Você pode dar um refresh Clicando aqui Pra carregar o preço Mais atual E também para mudar E também para mudar Tem a taxa do provedor de liquidez Tem a taxa do provedor de liquidez Eu já vou explicar o que é um provedor de liquidez Você tem que fazer esses truquezinhos também Você vai pagar a sua taxa de gasto Que é a sua taxa para fazer as operações dentro da blockchain Tá ok Quanto mais você selecionar Você selecionar aqui Quanto mais rápido for Mais taxa você vai pagar Você pode deixar no padrão Que as suas operações dentro da blockchain Vai ser Em uma velocidade muito boa também Geralmente em poucos segundos é concluído Então você não precisa forçar muito a barra aqui No rápido do instantâneo Ok Agora tolerância de derrapagem A tolerância de derrapagem Já é o preço Olha só Vou até ler aqui pra você Definir uma alta tolerância de derrapagem Pode ajudar a negociação E ter sucesso Mas você pode não conseguir um preço Tão bom Tá Olha só O que isso quer dizer Quanto mais eu vou aumentando aqui Eu estou aceitando O preço ter Uma diferença naquilo Que eu estou pagando Por exemplo Nós temos aqui 100 dólares Pra eu comprar 24.71M box Quando eu estou marcando Essa derrapagem Ou se tiver em inglês Aqui está escrito Sleep page Se Estiver dessa forma Se tiver dessa forma Significa Que eu estou tolerando Uma variação De até 0.5% Nesse preço Eu posso pagar Até 0.5% Mais caro Entendeu Se eu colocar aqui Muito alto Eu vou estar tolerando Preços cada vez mais altos Então você não mexe aqui Pode deixar padrão 0.5% Que é o padrão mesmo E pode deixar tudo aqui Certinho Beleza Aqui são os sons Aqui é o modo expert Não precisa acionar isso Prazo de negociação A transição será revertida Se ultrapassar esse passo Beleza E Essa opção Ela não é importante Tá ok Aqui é o modo escuro E claro Pode deixar Modo escuro Ou claro Se você preferir Eu prefiro modo escuro E aqui nós chegamos Na parte de corretora Pessoal Eu não gosto De deixar muito No português Porque Tem muitos termos Do mercado De criptomoedas Que fica um pouco Esquisito Quando ele traduz Pro português Então eu vou deixar Em inglês Aqui Aqui ó Liquidase Bora clicar em Liquidase O que nós faríamos Aqui Aqui no caso Eu ia adicionar Liquidase Se eu tivesse comprado Um LP token O que é um LP token Um LP token Ele é um token Que ele é Criado Quando você faz Basicamente o seguinte Aqui eu tenho Liquidez Que tá Dentro da minha Plataforma Mobox Tá ok Depois eu explico Isso pra vocês Vou publicar aqui Um vídeo no canal Também Mas vou te explicar Aqui como é que você Faz Pra prover a liquidez Você clica aqui Em fax Aqui que tá A mágica do jogo É onde você Vai ganhar dinheiro Aqui Olha só Aqui Nós temos As porcentagens Que você vai ganhar Anualmente Se você investir E temos aqui Onde você vai investir Quando eu estou falando Que eu vou se me tornar Um provedor de liquidez Para cake BNB Eu estou falando Que eu vou ter Um dinheiro Em cake Um dinheiro Em BNB Vou Trancar Aqui dentro Desse contrato Beleza O que ele vai fazer Vai me devolver LP tokens Esses LP tokens Vão me garantir Que eu estou recebendo As taxas De transação Daquele provedor De liquidez Beleza E nós temos Aqui também O multiplicador Esse multiplicador É basicamente As rewards Que você vai receber Em cake Quanto maior Esse multiplicador Mais você vai receber Rewards Em cake Mas Isso aqui É outra história Não se apegue Muito a esse multiplicador Dê uma olhada Mais no seu APR Beleza O que significa APR APR É a taxa De juros anual Que você vai receber Mais em juros simples Beleza Se você não sabe O que é juros simples Por exemplo Se eu te pagar 10% Ao mês De mil reais No final do ano Eu estaria te pagando Cem reais por mês Então você teria Mais mil duzentos reais Beleza Estou te pagando Mais mil duzentos reais Só de juros Agora Se fossem juros compostos Isso seria maior Por que? Porque é o seguinte Cem reais Os cem reais Se juntariam Aos outros cem reais Que se juntariam Aos outros cem reais Isso ia virando Uma bola de neve Então Quando você vê Escrito APR É só o cálculo Do juros simples Para você saber Quanto você teria Se você estivesse Reinvestindo Todo o lucro Que você está recebendo Reinvestindo O lucro também Você vem aqui Beleza E vai dar Para você saber Mais ou menos Quanto Você vai ter Investindo Por período Por período Aqui na plataforma Vou te dar um exemplo Coloca mil dólares Se você colocar mil dólares E você investir Aqui Digamos Por um ano E fazendo Compound O que é Compound Voltando o dinheiro Para cá Para virar Mais dinheiro No seu montante Para você receber Juros sobre juros Beleza Bora colocar o Compound Aqui De 30 dias Porque é o seguinte Se você estiver Começando com valor baixo Muitas vezes Não compensa Se você tirasse Todo dia Porque se você tirasse Todos os dias Você poderia Acabar Comendo Parte do seu lucro Em taxas Vou te dar um exemplo Aqui Colocar um dia Um dia Olha só Se eu tirasse Todo dia O dinheiro Para fazer Essa operação E depostar De novo Eu ia pagar As taxas De aproximadamente 20 centavos Beleza Então Eu já comeria 20 centavos Todo dia Do meu lucro Se você está Investindo pouco Isso pode comer Parte do seu lucro Mas por exemplo Se eu estivesse Colocando 100 mil dólares Aqui Compensaria Eu fazer o Compound Todo dia Porque eu ia Pagar uma taxa De mais ou menos 20 centavos Para eu poder Fazer Essa questão Dos juros Compostos E estar Reinvestindo Aqui na plataforma Com os meus próprios Juros Que eu estou ganhando E eu ia pagar Taxas baixas Beleza Tá Voltando aqui Bora fazer uma simulação Colocar Mil dólares Coloquei mil dólares E vou Fazer o Compound A cada 30 dias E deixar Um ano Beleza Se eu deixar Mil dólares Reinvestindo O meu lucro A cada 30 dias Eu teria Aproximadamente 433 dólares O que isso significa Significa que eu teria Os meus mil dólares Mais os 433 dólares Mais a valorização Ou desvalorização Dos meus tokens Porque lembra Eu te falei Eu te falei Que você tem Que você tem Que colocar Uma parte em Cake E uma parte BNB E quanto a essa parte Daniel É 50% Quando você for investir Em qualquer um Desse aqui Você vai ter que Colocar 50% Em um E 50% Em outro Vou te dar um exemplo No investimento Do Cake BNB Ali que Olha só Lembra que eu falei Que você tem Que adquirir O seu token LP Então Aqui que você consegue Clicando nesse botão Clicando aqui O que você vai Ter que fazer Olha só Para você adicionar Liquidez Para 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 o farm Aqui Do Cake BNB Você vai ter que Colocar a mesma Proporção de BNB Para Cake Essa proporção É calculada em Dólares Pessoal Beleza Em Dólares Significa que Se você colocar Mil Dólares De BNB Vou te colocar Mil Dólares De Cake Vou dar um exemplo Aqui Se eu colocar 3 BNB Eu teria que Colocar 54 Cakes Aí Eu ia Trancar isso aqui Isso ia virar Um token LP E poderia ser Utilizado Para Farm Aqui Ok Para você ganhar Essas recompensas Isso aqui Pessoal É Revolucionário Paga uma taxa De juros Que você não encontra Em nenhum outro mercado Se você parar Para pensar Isso aqui Parece Muito uma renda fixa Que você obteria No seu banco tradicional Só que aqui Você está ganhando Criptomoedas Que elas tem O potencial De se valorizar muito E além disso Você está recebendo As recompensas Você está Ganhando juros Disso E é um juros Muito Mas muito Bom Aqui pessoal É só Uma das formas Que tem De ganhar Na Pancake Swap Aqui Aqui na Dentro do farm Tem uma questão Que as vezes Não é muito clara Para as pessoas Que é a questão Do impermanente loss E a questão Do impermanente loss É o seguinte Quando Você faz O stake De LP Do token LP O que acontece Você está Provendo Liquidez A 50% De cada uma Das criptomoedas Quando Há variações De preço Nessas criptomoedas Quando há variações De preço Nessas criptomoedas Pode ocorrer Um período Em que você Estaria Com uma pequena Desvantagem Em relação Se você Estivesse Apenas Segurando Essas criptomoedas Por exemplo Se eu Estivesse Segurando 50% Em cake Ou 50% Em BNB Pode chegar Um momento Quando as variações De preços Forem muito Bruscas As variações De preços De cake E BNB Forem muito Bruscas Pode chegar Um momento Que Eu tenho Uma pequena Desvantagem Em relação A hold Isso pessoal As vezes Fica difícil De entender Mas com uma pesquisada Rápida Na internet Você consegue Entender direitinho Porque Aqui não vai dar Para eu te explicar Muito bem Que eu precisaria Te dar Alguns outros exemplos Eu vou continuar Passando aqui Através da plataforma Para te mostrar Como é que funciona Os pools A questão De permanente Loves Eu posso trazer Até outro vídeo Específico Aqui no canal Mas a questão É o seguinte Aqui Dando as farms Você tem Um lucro Muito absurdo Você tem A oportunidade De ter um lucro Muito absurdo Mas você tem Um risco De ficar Na desvantagem Do hold Não significa Que você estaria Perdendo dinheiro Beleza Significa Só que você Estaria com Uma pequena Desvantagem temporária Se as criptomoedas Valorizassem demais Mas vamos Agora para outra Forma de ganhar Dentro da PancakeSwap Que são os pools Aqui nos pools Pessoal O que é que você Vai fazer Aqui Ele não Existe o risco Do impermanent loss Que foi o que eu te falei Aqui você está Ganhando A criptomoeda Cake Aqui Nesse exemplo Você está ganhando A criptomoeda Cake Por Fazer Stake de Cake O que seria Stake de Cake Eu basicamente Vou pegar Minhas criptomoedas Trancar aqui Quando eu falo Trancar pessoal É só Um 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 Por exemplo Você não Você não vai realmente Deixar Trancado aqui Por um tempo E você não Conseguir tirar Você pode tirar A qualquer momento Beleza É só Um exemplo Que eu estou te dando O que você vai fazer Vai fazer o Stake de Cake Quando você faz O Stake de Cake Você está colocando O seu Cake Aqui Para ficar parado Para ele ficar parado Aqui Sendo Utilizado Para poder Ganhar As taxas De transações Que ocorrem Dentro da rede Da Binance Smart Chain Dentro Da Cake Isso mesmo As taxas Que estão acontecendo Dentro da Cake Você vai ganhar Porque você está Colocando No pool Da Cake Que vai fazer Um stake Da Cake Que é a forma Que tem Para minerar Essas criptomoedas Sabe o Bitcoin? O Bitcoin Ele utiliza O Proof of Work Você deve ter visto Aquelas pessoas Que tem Aparelhos Para minerar Bitcoin Dentro Da Cake É diferente A Cake Roda dentro Da Binance Smart Chain Que ela tem Uma espécie De Proof of Stake Que não é É diferente Do Proof of Work O Proof of Stake Você vai deixar As suas criptomoedas Travadas E elas Vão participar De uma espécie De sorteio E Quem for sorteado Baseado na quantidade De moedas Que tem ali Trancado na rede Vai ter a oportunidade De fazer A ordem Ali das transações E fazer Tudo que tem Que ser feito E receber as taxas De transações Também Então é isso Que é feito Aqui na Cake A própria Pancake Swap Tem O seu token Que é o token Cake Que roda Dentro da Blockchain Da Binance Smart Chain Que você pode Investir Através dela Mesmo Para poder Ganhar as taxas De transação Que ocorrem Nela mesmo Isso mesmo Assim Você pode Colocar o seu dinheiro Sem risco De impermanente Loss E ganhar as taxas De transação Que são Que acontecem Dentro Dessas Blockchains Beleza Aqui você pode Fazer o Steak De Cake Aqui pessoal Só tem Steak De Cake Beleza Só tem Steak De Cake Aqui essas outras Criptomoedas Como você pode Ver Aqui está escrito Steak Cake E Steak Cake Mas Está mostrando Que você vai ganhar Essa Criptomoeda Aqui você ganha Essa Criptomoeda Chamada NFT Aqui você ganha Essa Criptomoeda Chamada Chess Aqui você ganha Outra Criptomoeda Chamada Hero Se você quiser Escolher Na dúvida Pessoal Na dúvida Se você não conhece A Criptomoeda Vai no padrão Mesmo aqui Que é a Cake Beleza Outra coisa Temos duas diferenças Desses Pools Aqui Um é o Auto Cake O outro é o Manual Cake No Auto Cake No Auto Cake Você deixa ativado O Compound Automático Ou seja Ele automaticamente Vai reinvestir Todo o lucro Que tiver Isso aumenta Lá no final do ano Ou no final do período Que você quer Rascatar o seu dinheiro Aumenta muito O seu lucro Beleza Porque ele vai rodar Em juros compostos Aqui é o Manual Cake Que isso significa Que você vai colocar O teu dinheiro aqui E você vai receber O seu dinheiro Normalmente Bem aqui Só que esse dinheiro Para você Reinvestir ele Você teria que Vir aqui Pegar E transferir De novo Dentro do Manual Cake Aí você Começaria a ganhar O seu juros Sobre juros A vantagem Do Auto Cake Sobre o Manual Cake É a questão Dos juros compostos Se você quiser Criar uma renda passiva Para poder ficar tirando De tempo em tempo Por exemplo Todo mês Compensa você Colocar no Manual Cake Se você quiser Reinvestir esse dinheiro Ficar reinvestindo 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 Para aumentar Os seus ganhos Compensa você Colocar no Auto Cake Beleza Aqui pessoal Eles tem um sisteminha Que você Que tem o Auto Cake Bounty Isso aqui Ele te dá Uma recompensa Que fica aparecendo Aqui de tempo em tempo Que são de algumas Transações Que ainda não foram Jogadas Para dentro Do pessoal Que está no Auto Cake Então você pode Fazer um claim Aqui e pegar Parte dessas recompensas No caso Você consegue ver O valor delas Que é de centavos Não mexa com isso aqui Isso aqui Você estaria Brincando com centavos E você corre Sério risco De você só Jogar dinheiro fora Por que? Porque se você der Claim aqui Por exemplo Estiver aparecendo Ó 23 centavos Se eu der Claim aqui Ó Vou clicar em Confirmar Se eu der Se eu der O claim Ele vai me pedir Para eu confirmar E ele vai descontar Uma taxa de BNB Da minha conta Para fazer a transação Então Se eu estou tentando Pegar 26 centavos Por que? Eu gasto 23 centavos Aqui ó Apareceu de novo Por que? Eu gastaria Uns 20 centavos Ou até mais Que isso Às vezes gasta Até mais Que isso Para eu poder Pegar a recompensa E outra coisa Se você clicar aqui E alguém for mais rápido Que você E pegar as recompensas Então você vai ficar sem Então não compensa Você ficar Toda hora aqui Clicando Você vai gastar Um monte de dinheiro À toa Beleza? Eu falei Falei Mas eu não expliquei Uma coisa Um detalhe Expliquei O token Cake O token Cake Ele é um token Da própria Pancake Swap Onde você vai estar Recebendo Suas rewards Suas recompensas O seu cake Aqui Quando você faz Seu steak E dá pra você Fazer outras coisas Com o seu cake Aqui também Eles tem um sistema De loteria E um sistema De prediction Olha só Eles falam Até que o produto Está em beta Vou clicar aqui Para aceitar Isso aqui pessoal É apostazinha Beleza? Se você Quer ganhar um dinheiro Consistente Construir dinheiro Patrimônio Aqui dentro Dessas plataformas Não mexa com isso aqui E também não mexa Com loteria Beleza? Isso aqui depende De sorte E você não quer Depender da sorte Você quer construir Uma renda Passiva Aqui dentro Beleza? Eles tem também Um sistema De NFT Que está começando Agora Isso aqui Por enquanto Não é algo Tão forte Dentro da plataforma Mas pode ser Que venha Se é algo Bem forte E aqui nós temos Algumas informações Aqui se você Clicar em Info O que você Consegue ver? Você consegue ver Várias informações Da PancakeSwap Aqui nós temos A liquidez De hoje Do dia 27 No caso Que já está Em 4.94 bilhões Isso mesmo 4 bilhões Quase 5 bilhões Aqui você consegue Ver a alteração De preços De algumas Criptomoedas Beleza? Temos o volume E as top pools Transações Que estão acontecendo Esse tipo De coisa Aqui temos Informações Sobre as pools Também Olha só As rewards Das pools Lp Reward APR Temos aqui Algumas informações Temos informações Sobre tokens Também Informações Sobre tokens Muitos tokens Negociados Aqui na PancakeSwap E é basicamente Isso Nessa Nessa parte Aqui Temos também O IFO Initial Farm Offerings Isso aqui Se você já é familiarizado Com o ICO Que é quando Uma moeda Vai ser lançada Uma nova Criptomoeda Você vai entender Mais ou menos Como é que funciona Essa ideia Aqui também Isso aqui É basicamente Um novo Farm Que vai ser lançado E eles dão Direito De você Ingressar Antes Isso aqui Pessoal É mais Para usuários Avançados Se você quiser Só a renda Se você quiser Só a sua renda Passiva Mesmo De boa Fique aqui No earn Farms E pools Beleza Aqui Aqui Temos Outras Informações Temos O Voto Você pode Fazer Votos Aqui Acredito Eu Que Para você Fazer Votos Você Deve Ter A moeda Cake Acredito Eu Tá Pessoal Deixa Só Dar Uma Olhada Geralmente Essas Plataformas Requerem Que Você Tenha O Token Dela Mas Isso Aqui Não É Tão Importante Para A Gente Nós Temos Aqui Também Outra Informação Leaderboard Aqui A gente Já Vai Finalizar Pessoal Certo Aqui Também Não Tem Nada De Muito Importante Vamos Voltar Aqui Para A Página Inicial Beleza É Isso Pessoal Essa É A Plataforma Pancake Swap Espero Que Você Tenha Aprendido Um Pouco Sobre Essa Plataforma Que Eu Tenha Te Ajudar De Alguma Forma Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Deixe Deixe Seu Joinha Aí Envia Esse Vídeo Para Alguma Pessoa Algum Amigo Seu Que Esteja Precisando Saber Como É Que Funciona Como É Que Funciona Esse Negócio De De Pancake Swap Beleza Envia Esse Vídeo Para Ele E É Isso Pessoal Muito Obrigado Valeu Valeu